Tá bem fozado aqui, tá imprensado, né, cara? Não, tá com eles aí. Pode desligar a antena aí. É, acho que é. Aqui parece droga, né? Mas ali parece droga. O meu celular não tem que arrastar as coisas. É droga. Cara, é droga? É droga, é droga. Tem que ir, né? Não, não tem que ir, cara. Ninguém pegou não, não tem, não? Tá com eles. 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 Tem mais aqui, ó. Tem um monte aqui, ó. Tem um monte aqui, ó. É, né? Não parece. Não parece. Tá mole, né? Tá mole? Tá mole? Tá mole. Deixa aí, Fred. Só se enrolou a arma com maconha. Não, você vê que é desmontado. Pode ser. Não, assim, pode ser. Não, 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 não. Tá parecendo alguma coisa que tem mal. Não, não, não. Pode ficar. Pode ficar, velho. Vai, vem. Até com a verdureira ali, hein? Pode ouvir mais, né? Pode ouvir mais, né? Pode ouvir mais. Pode ouvir menos. Pode ouvir mais. Pode ouvir mais. Obrigado.